MESTRE DO COD MESTRE DO COD Vamos lá galera, eu quero tirar uma arma nova Vem um épico ali, mas é uma camuflagem As roupas eu não sei, tá galera? Qual que são novas ou não Eu só sei das armas Vamos lá pra mais um aqui, velho Ó, acho que essa roupa é nova, hein? Ó, veio uma Uma épica aqui Depois a gente dá uma olhada, galera Vamos ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo A gente vê o que a gente liberou lá Bora pra mais uma, vamos lá, velho, vamos lá Eu quero tirar uma arma nova, cara Quero trazer gameplay pra vocês das armas novas Já conseguiu uma conta com um inscrito Que tem a arma nova já, então Vai ter gameplay em breve aí Jogando com a M2 Garante, acho que é Ó, a gente tá vindo umas coisas épicas Mas é camuflagem, mano Vamos lá, velho, libera assalte, cara Vamos, velho Eu quero testar o arrombador também Ó, a gente ganha 30 chaves de volta, velho Vambora Vamos, velho Vem arma nova, cara Arma nova, velho Ó, veio mais uma épica Mas é camuflagem, cara Pô, só quero uma arma, velho Uma arma, vamos Quando começa a porcaria assim só vem merda Beleza, vamos lá Vamos, cara Vamos, cara Vem um lendário aqui pra salvar, mas Porcaria Vambora Até agora nós tivemos sorte, cara Veio coisa épica Mas é camuflagem, né, cara E roupas novas também Acho que essa aqui deve ser nova As armas que é boa é nada Lá no Advance Warfare, cara Não tirei as armas novas, velho Eu queria testar as armas do Advance lá e não tirei Vamos usar por aqui que é mais rápido Ó, começou bem essa, hein Jurei que era uma arma nova, velho Camuflagem gelo aqui pra Pra sniper Vamos, velho Acho que a gente já usou a metade das chaves aqui Mais um porcaria Ó, a gente tem 250 ainda, galera Foi mais ou menos a metade já Um pouquinho mais da metade, pela verdade Ah, velho Você tá vendo coisa lendária e épica Mas não é as armas, cara Vamos, arma Vamos lá, Treyarch Dá uma coisa boa pra nós, velho Vamos, vamos, vamos Nossa, veio só porcaria e veio 3 chaves extra Vamos lá, galera Vamos lá, torça pelo tio mestre, velho Ó Essa camuflagem acho que é nova, hein Depois a gente vai dar uma olhada lá Ó, esse aqui foi legalzinho Tá acabando e até agora não veio arma nova, velho Ai, caralho Quando veio o épico ali Eu juro que é arma nova, mas não é, velho Mais uma camuflagem épica pra VMP aqui Temos 159, gurizada Vamos, cara Vamos no finalzinho, velho Vai lá, traz uma arma nova Vai Ah, Treyarch tá de brincanagem com a minha cara, velho Ó, pelo menos eu dou 20 chaves de volta Vamos lá, gurizada É, mano Não estamos com o Suerte dessa vez Mas ainda não acabou, velho Ah, veio mais uma épica, cara Eu acho que vai vir, galera Não é possível, mano Tem mais 3 só, galera Vamos, cara Vamos Ah, veio um Cartão de visita aqui dos perks dos zombies Aí, vamos tentar abrir direto aqui Vamos ver se dá sorte Vamos, cara Vamos, cara Vai, galera Acho que é o último, hein Talvez dê pra abrir um de 10 depois Vai, na última, cara Já começou porcaria, então Quando começa ruim Não dá nada Vamos lá, galera Vamos abrir as duas últimas aqui Ó, dá pra gente queimar aqui Ó, vamos queimar Vamos ver o que que a gente vai ganhar Beleza Temos 58 Vamos abrir mais um de 30 aqui, então Vamos, cara É o último de 30, velho Vamos lá, velho Vamos Ah, mano Emblema, velho Caralho Ó, veio 20 Dá pra abrir mais uma Vamos lá, velho Vamos lá Estamos abrindo, velho Vai, cara Vai É a última agora, velho Vamos, vamos Arma nova agora Puta que pariu Vamos lá, velho Agora a gente tem duas de 10 pra abrir aqui Vambora Boa, se vir nas de 10 aí sim, hein Ih, começou Ó, veio o lendário É, não foi dessa vez Vamos lá, galera É o último aqui que a gente tá abrindo Vambora, vambora É, nesses de 10 aqui não ia vir coisa boa, né, cara Vamos dar uma olhada no que que a gente ganhou aqui Ah, vou aqui nos personalizados que daí tem todas as armas Vamos ver uma pra VMP que eu tinha me lembrado Eu não vou olhar tudo, galera Porque senão o vídeo fica muito grande Mas essa aqui acho que é camuflagem nova, ó Essa aqui é camuflagem nova Tinha havido uma pra Razorback também que eu tinha visto Vamos dar uma olhada Opa, camuflagem Ah, sei lá Não tem animação isso aqui, né Ou tem Tem animação também, mas se move bem pouquinho Dark Matter Fakes aqui Vamos dar uma olhada aqui nos Specifics Vamos ver se tem coisa nova Deve ter, mas não dá pra Aqui não aparece, né Então vamos voltar aqui pro menu Bom, galera, o vídeo de hoje em si foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo Galera, e se você tem arma nova Comente aí, velho A gente abriu aí 540 Chaves e não veio nada, velho Não veio nenhuma arma nova Roupa veio sim Mas arma que é bom, nada, velho Vamos dar uma olhada aqui na No que que veio aqui Vamos ver essa roupa Pô, essa roupinha aqui é legal, hein Essa roupa deve ser nova Calma aí, vamos Vamos ver aqui Tem dois novos O Elogime e o Campeão Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui Nas coisas que a gente liberou, cara Aqui Manda ver Beleza Andar de ombros É meio porcaria Ah, beleza, né, cara Ó, aqui veio roupa nova, hein Isso aqui, ó Não sei se é nova Mas a gente liberou Aqui veio roupa nova também Ó, duas Ah, essa aqui Essa aqui combina com a Rex, galera Camuflagem Rex Dos ombros Tem essa outra aqui, ó Meio que uns foguetes Sai das costas do cara ali, ó Se liga só Bacana Vamos ver aqui as comemoração Bater no peito Joia Esse aqui já tinha liberado lá no outro Aqui tem roupa nova também Acho que essa aqui não é nova Mas liberamos Aqui tem roupinha também Essa aqui não é muito legal Essa roxa aqui Vamos ter que liberar aqui Vou liberar o Comé aqui Cuidado O cara é do mal, hein, moleque doido Execução Contando dinheiro Vamos ver aqui, ó Tem roupa nova aqui pro nosso Carinha, não é nova Mas Tá liberada aqui O que mais que a gente tem aqui Joia, beleza E campeão já tinha lá na outra Então era isso, galera O que dá pra nós mostrar Foi isso Galera, eu só queria mais uma coisa Que eu pedi que vocês comentassem aqui Se vocês querem que eu só faça o Supply Drop Ou eu mostre que nem eu mostrei nesse vídeo aqui Daí esse vídeo vai ficar mais longo Pelo fato de eu estar mostrando as coisas Comente aí Abaixo se você quer que eu mostre Ou não as coisas que liberaram, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui No mercado negro Deixa eu ver se tem como Vamos ver se dá pra gente abrir mais um aqui Não dá na finalera Só tem sete Deixa eu ver se tem mais alguma camuflagem aqui Que dá pra gente mostrar É, acho que era isso, galera Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Fui